E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F-15E Striker. O título deve ser alguma coisa como... GBU... quase que não sai. CBU 97, armamento de fragmentação para o F-15E Striker. Na data de hoje, 23 de setembro, o material ainda não está 100% não, mas vamos fazer um testezinho rapidinho aqui. Isso aqui não vai ser um tutorial não pessoal, tanto é que eu estava olhando aqui no manual. A configuração dela é simples, só que eu estava fazendo os testes aqui e os resultados não estavam sendo lá, vamos dizer assim, satisfatório. CBU 97, eu gosto mais da 105, mas a 97 quebra o gás. Vamos fazer um teste aqui, eu vou fazer a configuração do fuzil de 2.87 e altitude de 1.500. E vou lançar 4 bombas. Foi essa configuração que eu fiz uns testes aqui e ficou satisfatório. Agora vamos ver agora, fazendo o vídeo, se acontece a mesma coisa. O mapa e a missão é a mesma do vídeo anterior, só troquei a munição. Bora lá, let's fly! Vamos voar! Beleza, bora lá. Tô ligar o piloto automático aqui pra eu configurar ali pra vocês. Beleza, vamos aqui no Master Armas. Vou deixar o pod aqui prontinho. Vamos em menu. Depois de menu, você vem em armamento. Layout. No setup aqui, você procura CBU 97. Aí ela aqui, seleciona aqui em cima, aqui. Volta lá pro menu. Tô perdido aqui. Ha, ha, ha. Ah, mané. Pera aí. Tá aqui. Quase que não sai. Ah, G. 97, 97. Desculpa aí, pessoal. Só vi uma configuração aqui. Uma... Opa! Ih, já virou. Foi bagunça isso aqui. Eu vou jogar 4. Deixa eu ver. Acho que é isso só. Automático. Beleza. Vai ser isso mesmo. Deixa eu ver ali. 3 ponto. Menu. A-point. O pod já tá indo pra lá. Piloto automático. Beleza. Então, ele vai jogar 4 bombas. Nasce a configuração aqui. Só que eu acho que ela tá errada. É 2,87.500. Pera aí. Deixa eu corrigir um negócio aqui. Vem voltar lá. Layout. Aqui é 1.500. Pera aí. Exato. 2,87.500. Salvar. Isso mesmo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos colocar essa página em só. Vamos dar um zoom aqui. Nosso zóvel é um soldadinho. E um jipinho ali. Deixa eu ver se eu fico nessa tela aqui. Vamos ver se funciona, né? Decesso. F-15E. Striker. Vamos fazer um lançamento. Opa. Deixa eu travar rapidinho aqui, pessoal. Bomba descendo. Lançou só um, meu filho. Acredita. Só duas? E aí, a estrela vai dar certo. Tá. Muito bem. Como não é bom, beleza. Eu vou ficar na pausa aqui, pessoal. Só pra ver o que vai acontecer ali embaixo. Deixa eu ver se... Se eu tente fazer outro vídeo. Elas vão abrir agora. Você quer ver? Olha lá. Abriu. Bem aqui, ó. Ixi. Vai cair lá na frente. É, lá na frente. Ih, não gostei. Ih, não gostei. Ih, não gostei. Ih, não gostei. Ah, mas pegou. Olha lá. Pegou, ó. Olha o dedo duro do DCS aqui. Mas pegou. Mas era pra ter caído mais pra trás. Nem vento tem. Vixi. Duas bombas fez isso? Fez isso tudo? Ai, ai, ai. Tá, tá. Deixa eu fazer outro teste aqui, pessoal. Pera aí, pera aí, pera aí. Até que não ficou ruim, não. Pera aí, deixa eu voltar. Deixa eu fazer outro teste lá. Pera aí. Na mesma configuração. Navegação. Beleza. Ops. Master Arma. Deixa eu ver se eu não embanano aqui. É, armamento. Layout. Ops. TBU 97. Ah, fusível. Aqui, ó. 1500. E fusível 287. 287. 1500. Salvar. Salva, criatura. AG. Celestona aqui. É, um, dois, vamos jogar quatro. Exato. Deixa eu ver se funciona. AG. Três ponto. Tá indo lá pro iPod 3, onde está os meus alvos. Eu acho que tá tudo certo. Ha, ha, ha. Eu descobri já, já. Quando a bomba cai. Eu acho que tá certo. É, não vou colocar intervalo. Eu quero que ela caia tudo num lugar só. Senão que aí, aí que a coisa fica feia, viu. Ela começa a cair num lugar, só vai pra frente, né. Ou eu devo colocar um espaçamento ali. Ia, ia. Geralmente eu não vou. Eu vou colocar, já que eu já fiz o teste. Vai que funciona. Beleza. Vou diminuir isso aqui. Estou com pressa, sei tanto. Os alvos, tá aqui. A minha, ah, tá bem aqui, ó. Beleza. Só esperar de chegar lá. TCS World, F-15E Strike, fazendo lançamento de CBU-97. Lá no A-10 a gente usa muito isso. Mas a 105 que é a melhor. Ha, ha. Ela bate na cabeça do cara, filho. Pode ser um tanque que acaba com ele. Essa aqui é uns caminhãozinhos, um soldado. Dá pra quebrar gai. Tchau, tchau. E aí Deixa eu ver se eu travo diferente aqui Que eu tava fazendo uns testes Vou travar no limite Deixa eu ver se funciona Se não funcionar vamos descobrir agora Ok lá vai Isso mesmo Como eu não tenho laser Vou ficar na pausa aqui Uma, duas, três, quatro Ah agora sim Caiu quatro Ou melhor Tá descendo quatro Vamos ver o que vai dar ali pessoal A contagem aqui pro impacto As bombas vai abrir Vamos ver aonde ela vai cair né Deixa eu ver Abriu bem aqui ó No quadradinho Em ciminha Beleza Copia aí pessoal Copia aí Copia aí A lab Ó em ciminha Gostei Gostei mesmo Eu deixei pra travar o alvo Quais no limite do lançamento Agora sim Agora sim Lançamento perfeito CBU 97 Iiii Parabéns Vai te dar um pirulito Mané É sua obrigação Nossa senhora Tá vendo o quadradinho aqui E a cruzinha Eu deixei pra salvar O designator Bem Peraí Deixa eu mostrar Só mexer ali Que você nem não faz Opa Eu deixei pra tirar Fazer o designator Bem antes do lançamento No limite É Beleza Vou fazer um teste interno Aqui Qualquer coisa Eu comento Se Se não repetir aqui Mas é isso aí pessoal Descensor F15 E Striker Fazendo o lançamento De CBU 97 Lançamento 100% Nessa configuração Aqui E na hora De travar O alvo O designator Eu deixei pra travar No limite Antes da linha Começar a descer Aqui Aí ficou em cima Da cabeça dos caras Naquela esquema Pessoal Gostou do vídeo Dá o joinha Se não gostou Dá o dislike Mas o principal Pessoal Compartilha o vídeo Descensor F15 É Striker Valeu Fui Bola Gostou do vídeo